Eu não troco no interior, todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela, sou pra tudo de verdade Eu não troco no interior, todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela, sou pra tudo de verdade Sou de todos, sou de todos, sou de todos Minha picada dos unidos Ora aí, meu senhor Brasil, meu patrão Pra ver mais uma vez, eu ouvi dos três quatro ré Quem anda de carrão, me tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata, cartão sem limite, restaurado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo O meu jeito é o Matuto, solta tem brinjeira Tem quem não faça, mas eu sou assim Moro no interior, sou mato, tô no raiz, eu troco no interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela, sou mato, tô de verdade Eu não troco no interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela, sou mato, tô de verdade Eu não troco no interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela, sou mato, tô de verdade Eu não troco no interior Todo mundo sabe, eu não sou mato, tô no tela, sou mato, tô de verdade Ô, filho Olha a beca, bora meu parceiro Ricardo, olha meu ré Toca a cena, me tem meu patrão Quem anda de carrão, me tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, restaurado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo O meu jeito é tomar tudo, solta tem brincheiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matutu, raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou matutu, nutella Sou matutu de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou matutu, nutella Sou matutu de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou matutu, nutella Sou matutu de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, eu não sou matutu, nutella Sou matutu de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, eu não sou matutu, nutella Sou matutu de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, eu não sou matutu, nutella Sou matutu de verdade Ô, seu parceiro ré Olha a pegada do gordinho Bora pra dançar O ouvidor dos teclados Na pegada do swing Olha, pega o patrão, velho Meu patrão, caroro, borrachare Olha, seu doido, patrão Tô que sair da ideia, meu velho Olha, a mulher me viu bebendo, dançando Me divertindo, batendo, papo, sorrindo Com os amigos do bar Descontrolada, ela ficou furiosa Levosa, mudou o negócio e começou a me xingar Vagabundo, descarado, cachorro cabra safado Tu é desmã de lado, onde é que já se viu Ela ficou muito brava, uma pere falou Meu beijo, já era sua casa, caiu Se minha caça cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra E se minha caça cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, eu disse, eu vou cair na farra E se minha caça cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, vou cair na farra E se minha caça cair, o que é que eu vou fazer em casa? Vou cair na farra, eu disse, eu vou cair na farra Bora cair na farra, meu patrão, pé de minha corré Bora balançar, marcas os peitos, show, mora Falei pra ela, depois a gente conversa Ela falou, não tem conversa e começou a me bater Agarrei ela, chamei ela pra dançar Vou te deixar pra lá, o que vamos fazer? Não teve acordo, no meio daquele roubo Eu fiquei nervosa, minha casaca caiu Tô mal aqui, aqui tô rouca Quer saber, mulher, tu vá, pra puta que pariu Se minha casaca caiu, quero roupa seca Vou cair na pá, vou cair na pá Se minha casaca caiu, quero roupa seca Vou cair na pá, disse a vou cair na pá Se minha casaca caiu, quero roupa seca Vou cair na pá, vou cair na pá Se minha casaca caiu, quero roupa seca Vou cair na pá, disse a vou cair na pá Para o meu parceiro Gilson Marigal, meu rei, deixa a casa cair não, meu patrão Para jogar o aru, meu rei Ô menino O parceiro Ferruz, meu patrão, e fora o Gilson Marigal Vai que a pegada do João Vitor, menino João Vitor, dos teclados, na pegada do João Vitor Opa, essa aqui não podia faltar, viu? Bora, Pedrinho, meu patrão, escute aí, meu rei No balanço da sua foto Quatro, três, quatro E mineirinha me pediu, tô existindo delicado Eu olhei pra ela e disse, deixe que eu vendei meu gado E o vestido eu já comprei, mas o boia dele está quebrado O meu burro está selado Foi o mesmo que selou Atravesso o rio anado Só não deixo meu amor Mineirinha, eu vou me embora Eu vou falar com o meu amor E se de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso o rio anado Só não pide ver, meu bem Mineirinha, eu vou me embora Na outra semana que vem Bora, Ferruz, meu patrão Bota pra toca, não bora e não indo, velho Tira as pedras do caminho Manter barreira na estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha, eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Tira as pedras do caminho Manter barreira na estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha, eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Mineirinha, eu vou me embora Eu vou vender minha boiada Eu sou Zé, meu patrão Meu patrão é de boné Lundestina Opa, para o Netão Geração João Vitor dos Declaros Minha pegada dos meninos Ô, Netão Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu sol Ele fecha os olhos Ó, quem te ama Até cê gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu ar, o sapato suado Gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu ar, o sapato suado Gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu sol Ele fecha os olhos Ó, quem te ama Até cê gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu ar, o sapato suado Gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ô, meu patrão Chico Vex Só tem quem joga O meu parceiro é de show Esse é o coral no ré Bora balançar no ré Suba o ouvido dos teclados Na filhada do sul Opa Opa Escuta, era seu patrão Hoje eu tô lá dando um G, é do som de paredão Vem pra vir no G, é do hoje, tem pressão Bocazinha de praia, é da beira do mar Churrasco e piscina do bagaço Churrasco e piscina do bagaço Vai começar O meu tá dando um G, é do amor Tudo, tudo, todo mundo bem Bora vir no G, é do hoje a bola Eu tô cedo Alô, tu é aqui meu patrão Valeu o balanço do João Vítor, não não é? Tô gelada no gelo, som de paredão Vem pra mim, meu jeito, hoje tem pressão Tô casinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, um bagaço pra começar Tô gelada no gelo, som de paredão Vem pra mim, meu jeito, hoje tem pressão Tô casinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, um bagaço pra começar Eu disse eu, tu, todo mundo bebo Eu disse eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo beba, é, e tanta cachaça, carrega, se a canta comigo, eu disse eu, tu, todo mundo beba, 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 bora, virou pau, já pode eu nascer Eu disse eu, tu, todo mundo beba, eu disse eu, tu, todo mundo beba, eu, tu, todo mundo beba, é, e tanta cachaça, carrega, se a canta comigo, eu disse eu, tu, todo mundo beba, eu disse eu, tu, todo mundo beba, eu, tu, todo mundo beba, bora, virou pau, já pode eu nascer Bora virotar o Japão, então tá cedo Bora, Torival, bota pra tocar aí, meu rei Bota o suspeito e chope, esse é moral João Vitor dos Templados Ô, meu rei, se é sucesso, não se grava, viu? Olha a brigada do gordinho menino Ô, meu parceiro, deva o meu parceiro Deixa aí, meu parceiro Torival Bota o suspeito e chope, meu rei E já são outras horas, tô pela cidade Saindo com os amigos pra me distrair E você me ligou, dizia tá com saudade Quanta falsidade, isso aprende a mentir E hoje sem você, eu juro, é tão difícil E mais brigada, amor, nesse jogo, tô fora Bora, Vitor! Só me quer de fachada quando é sexta-feira É barra, bebideira E tá bom, covarde Bora, sim! Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Tô por você ficar, o que não quer sou eu Duvido ter encontrado o verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Tô por você ficar, o que não quer sou eu Ouvindo ter encontrado o verdadeiro igual ao meu E já são outras horas do Pela Cidade Saindo com os amigos pra me distrair E você me ligou de sentar com saudade Quanta falsidade Deus aprende a mentir E hoje sem você, eu juro, é tão difícil E mais brigada, amor, nesse jogo, tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É barra bebedeira E tamo, covarde Bora, sim! Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Tô por você ficar, o que não quer sou eu Duvido ter encontrado o verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Tá por você ficar, o que não quer sou eu Olha a pegada do gordinho Bora, tio Frode, meu patrão Gente, né, tu vai estourar Olha a pegada do Juvir João Vitor dos teclados Jornal de gana do Juvir Ô, menino Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota boa e no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria doada Corrida de morão E coisa boa mora no sertão Todo dia eu vejo o sol nascer Sentindo o cheiro do mato Como a banha de ria Acho ver o céu escuro e sei E sentindo o cheiro do mato Como a banha de ria Acho ver o céu escuro e sei Eu peguei minha namorada Meu cavalo vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é caçada E tá com abajur ou canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Peguei minha namorada Meu cavalo vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é caçada E tá com abajur ou canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom Do meu esporte Você bota a cor no chão Eu sou banha de maquejada Cantoria, toada Corrida de morão E com sabor eu moro no sertão Todo dia eu vejo o sol nascer Sentindo o cheiro do mato Como a banha de ria Acho ver o céu escurecer E sentindo o cheiro do mato Como a banha de ria Acho ver o céu escurecer Eu peguei minha namorada Meu cavalo vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é caçada E tá com abajur ou canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Eu peguei minha namorada Meu cavalo vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é caçada E tá com abajur ou canigueiro A mão se prepara É a farra do vaqueiro Chamba na pegada Bora balançar, amiguito Parceiro adega no churrosco, no patrão Chamba Ô, o zamponeiro vai estourar Recebam os gravações, meu velho João Vitor dos teclados Minha pegada dos meninos Boca pegada do ré Chamba mais um, Brasil Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E então não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Olha, eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, minha perna fica vã Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Me liga meu burraio Me liga, me liga E eu vou morrendo te encontrar E eu vou morrendo te encontrar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou morrendo te encontrar E eu vou morrendo te encontrar E não dá, quando faz o tempo, faz eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Estou louco de saudade que eu queria voltar Te amar, eu juro meu amor, eu só queria te amar Eu beijo pra você e nunca vou te ganhar Só uma frase ruim, sempre já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você A fim da minha vida eu posso beber Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Niga, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo E mais eu já vi que não consigo viver sem você A fim da minha vida eu posso viver E o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Niga, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Eu vou me acabar dentro desse bar E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo, por quanto volte pra mim Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em conto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor CD meu WhatsApp quando der vontade E sentir saudade, e sentir carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, que a gente faz amor Que a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Seu tempo é WhatsApp quando der vontade E sentir saudade, e sentir carente Vou lembrar da gente, chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, que a gente faz amor E cê tem meu WhatsApp, quando der vontade E sentir saudade, e sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, que a gente faz amor Que a gente faz amor Vamos balançar no ré Opa! Ela pensou que eu não ia superar Tinha capa na cachaça Tinha me desmatelar Mas não sabia Que era tudo ilusão Que eu era protegido E tinha Deus no coração Dei a volta por cima E você pra ela O homem que eu sou Que não quero mais O seu amor Dei a volta por cima E você pra ela Como é que se faz Hoje ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Eu não volto pra você Tinha o tempo e enganado Hoje é você Quem vai sofrer Pode tentar de tudo Eu nunca mais souborda Esse jogo do desprezo Hoje eu sou eu Quem vai desprezar Dei a volta por cima E mostrei pra ela E mostrei pra ela Como é que eu sou Que não quero mais O seu amor Dei a volta por cima Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Eu não volto pra você Tinha o tempo e enganado Hoje é você Quem vai sofrer Pode tentar de tudo Eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Hoje eu sou eu Quem vai desprezar João Vitor dos teclados A pegada do Zuleni Opa! Sucesso meu parceiro Lá é se pegar Eu sou o Raquido Do interior Trabalho na roça Com muito amor Ela é riquinha Filha do patrão Mas é o olhar Todo no meu coração E a gente se encontra Escondido O nosso amor É bem pra sorte E teu perigo E a gente se encontra Escondido O nosso amor É bem pra sorte Que é o perigo Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa Tá vencendo A samupa vaquejada Só eu quem me ganhou zelo Na garupa Tá vencendo Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa Tá vencendo A samupa vaquejada Só eu quem me ganhou zelo Na garupa Tá vencendo Eu sou o Raquido Do interior Trabalho na roça Com muito amor Ela é riquinha Filha do patrão Mas é o olhar Tá vencendo A samupa vaquejada A samupa vaquejada E a garupa vaquejada E o que é o Raquido Que é o Raquido Que é o Raquido Não aceita Eu vou fugir com ela E o que é o Raquido Quero saber quem eu fui Toda a minha história Passar de glória Estrela perdida Quero saber quem eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Eu fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quiser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaquejada Mas você foi o primeiro Eu fui o amor que nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo nos braços De um coração vagabundo Opa! Olha o João Vitor do C4, meu ré! Olha o meu parceiro Rosson A tradução, meu ré! Você é um susto da moçada, viu? É estourado! Eu sabia quem eu sou Olha na parede Olha o retrato dela Tudo em poeira Fica saber quem eu sou Veja aqui do lado Eu pendurei minha cela E meu jibão rasgado Eu sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro E o fracassi de um raqueiro Que perdeu seu grande amor E o fracassi de um roteiro Que perdeu seu grande amor E o fracassi de um roteiro 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 João Vitor dos Teclados Alguém me disse que você falou Que a chacra se tem pena de mim Que não me ama, que é o nosso caso Já chegou ao fim O telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se na verdade se você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha Chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Que o tempo todo fala não, não, não Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não, seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me abedreja Você tem de mim a cama, depois eu te santo Diz que não me quer, mas ele já traz de mim Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama, que é o nosso caso Já chegou ao fim O telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se na verdade se você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha Chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Que o tempo todo fala não, não, não Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não, seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me abeja Você tem de mim a cama E aí A boca que me abeja A boca que me abeja De a 근� o momento Que é só minha E aí 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 Obrigado.